O veículo adaptado como um bar dançante chama a atenção de quem passa pelas ruas de Trindade. É uma festa com várias pessoas durante a pandemia. Esse não é o único caso. No último fim de semana foram inúmeras as denúncias sobre festas clandestinas e aglomerações em várias cidades do estado. Só em Goiânia, três foram interditadas. Todas com excesso de pessoas e muita aglomeração. A maior delas foi em um clube no setor Parque Santa Rita. De acordo com a Guarda Civil Metropolitana, 1.500 pessoas participavam do evento, que teve drogas e armas apreendidas, além de carros multados. Ainda foi encontrado um indivíduo que era foragido do estado do Maranhão pelo crime de roubo e portava arma de fogo. Diversas poções de drogas encontradas. Infelizmente, nós estamos numa pandemia e o pessoal não tem se atentado para isso. A boate no setor Centerville não só aglomerava cerca de 300 pessoas, como funcionava de forma irregular. O local já havia sido notificado pela Vigilância Sanitária em uma outra ocasião. E mesmo assim, descumpriu o distanciamento entre jovens sem máscaras. Em Anápolis, uma festa para 800 pessoas foi interditada quando 400 estavam no local e 200 aguardavam do lado de fora. A chácara tinha péssimas condições de higiene, vários menores, arma e até drogas sendo vendidas no evento. Nós chegamos ao conhecimento dessa festa mediante o serviço de inteligência da PM, que tem feito um ótimo trabalho de rastreamento desse tipo de festa, desse tipo de situação, e nos quais solicitou apoio para que a gente, em conjunto, pudesse ir até o local e fazer a verificação. As ocorrências estão aumentando nas últimas semanas e isso preocupa a Vigilância Sanitária. São vários casos de festas que descumprem os decretos municipal e o estadual, além dos protocolos da saúde estabelecidos justamente por causa da pandemia. E é bom lembrar que quem realiza esse tipo de evento e é flagrado numa fiscalização, vai ter que responder por isso. Responderão administrativamente, poderão ser multados a uma lei complementar editada aqui no município ainda este ano, permite a multa de até 3 mil reais no CPF, em caso de reincidência, dobrando-se esse valor de multa. O responsável pela festa em Anápolis, um jovem de 19 anos, foi multado e conduzido à delegacia. Nas festas em Goiânia, foram mais de 100 mil reais em multas e os três locais ainda foram autuados pela falta de alvará de funcionamento. O número de festas, pelo menos de denúncias ou desse tipo de operação, tem aumentado. A gente tem percebido que as pessoas, acho que esqueceram-se ou preferem esquecer que a pandemia ainda existe. E fazendo de conta como se nada estivesse acontecendo.